Fala galera 4 Canecos, beleza? Bom gente, acabamos de chegar Acabamos de chegar não né? Eu já sou daqui, a Gi que chegou aqui né Gi? É, eu cheguei Bom gente, então a gente já tá aqui com as motos preparadas Pra gente ir lá tomar um café da manhã lá no Will Motors Depois de seguir pro Mega Cycle Cara, tá um frio do cão aqui meu irmão Mas tá muito frio, sério mesmo Ó as motocas lá Pra vocês terem ideia, eu vou mostrar aqui pra vocês Chegou a giá aqui essa noite Então ó, se vocês olharem aqui a grama Tá toda branca ali atrás Toda branca Então tá giado até agora Já é o que? 8 horas da manhã mais ou menos? É Agora então nós vamos seguir lá Já já a Kel tá chegando com o pessoal de Jundiaí Só bora, vamos lá puxar logo essa vinheta meu irmão Vinheta antiga ainda Mas logo logo a gente vai ter as vinhetas com as motos novas Tchau! 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 Tchau. 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 Tchau.